18 de agosto de 2016, Martini Grael e Caena Kuzmi faturam mais um ouro para o Brasil, agora na vela. E Zequias Queiroz conquista a segunda medalha olímpica em duas provas disputadas e entra para grupos seleto de brasileiros. Ele ainda participará de mais uma competição no Rio. Polícia diz que nadadores americanos mentiram sobre assalto e revela que eles vandalizaram banheiro de posto de gasolina. Cássio se defende de críticas feitas por ex-goleiro do Timão e reafirma o desejo de ser convocado para a seleção brasileira. E no domingo, Palmeiras tenta encerrar o jejum de vitórias contra a Ponte Preta em partidas no Allianz Parque. E ainda, as notícias de Santos e São Paulo e os destaques brasileiros nos Jogos Olímpicos do Rio. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando dos Jogos Olímpicos que estão na resta final. Agora há pouco, o Brasil conquistou uma medalha importante, a quarta de ouro, nesta edição dos Jogos. Foi na classe Fortniner FX com a dupla Martini Grael e Caena Kunze. Foi a primeira vez que o Brasil teve duas mulheres iatistas campeãs olímpicas. O resultado também manteve uma tradição. Desde os Jogos de 1996, o Brasil sempre ganha pelo menos uma medalha na vela. Legal, né? Mais cedo, outra medalha na água. Isaquias Queiroz ficou com bronze na canoagem em categoria C1 200 metros e se tornou um dos cinco brasileiros na história a conquistarem duas medalhas em uma mesma edição dos Jogos. E olha que ele ainda tem uma prova a disputar, hein? Veja essa e outras notícias do Dia Olímpico do Brasil no nosso giro. Depois de um início de prova muito ruim, chegando a ficar na última posição nos primeiros 100 metros da prova, o brasileiro Isaquias Queiroz conseguiu uma recuperação impressionante na final dos 200 metros da canoagem e cruzou a linha de chegada na terceira posição, garantindo assim a medalha de bronze. Isaquias, que já havia faturado a prata nos mil metros, tornou-se o quinto atleta brasileiro da história a subir duas vezes no pódio em uma mesma edição dos Jogos Olímpicos. Valentim Demianenko, do Azerbaijão, ficou com a prata. E Yuri Shebanda, Ucrânia, ficou com o ouro. Na classificatória do arremesso de peso, Darlan Romani quebrou o recorde brasileiro da modalidade. Com a marca de 20 metros e 94 centímetros, Romani ficou na terceira posição geral e garantiu dessa forma a vaga na final, que acontece logo mais, às oito e meia da noite. Bom resultado para os homens também na semifinal do revezamento 4 por 100. A equipe formada por Ricardo Souza, Vitor Hugo dos Santos, Bruno Lins e Jorge Vides disputou uma bateria muito forte. Com a presença dos jamaicanos que se deram ao luxo de poupar Yusen Bolt, além de britânicos e japoneses. Os brasileiros ficaram apenas com a quinta colocação, mas como o ritmo da prova foi bastante puxado, acabaram cravando o oitavo melhor tempo no geral e asseguraram a vaga na grande final, que acontece nesta sexta-feira. Já entre as mulheres, não há o que comemorar. A equipe integrada por Bruna Farias, Franciela Krasuck, Cauisa Venanzo e Rosângela Santos fez uma lambança na segunda troca do bastão e acabou eliminada. Cauisa tocou no cotovelo da norte-americana Alison Félix, que perdeu o equilíbrio e deixou o bastão cair. Inicialmente, a organização havia anunciado a eliminação das duas equipes, mas os Estados Unidos entraram com um recurso aceito pela Federação de Atletismo. E as atletas voltarão à pista logo mais para tentarem estabelecer uma das oito melhores marcas para chegarem à final. No primeiro dia de disputas do pentato moderno feminino, a brasileira Yanni Marques não foi muito bem na esgrima. Com um total de 16 vitórias e 19 derrotas, Yanni somou apenas 196 pontos e ficou com a modesta vigésima primeira colocação. As demais provas da modalidade acontecem nesta sexta-feira. Grande noite para você que acompanha o Gazia Esportiva. Portanto, mais uma medalha de ouro para o Brasil. Ainda não é um número desejado, tampouco um número que foi vendido pelo COBE. Vendido como expectativa, né, pelo COBE, antes dos Jogos Olímpicos do Rio. Mas o importante é a medalha na vela, no ouro. Realmente foi mais uma surpresa. Tivemos, aliás, o ouro justamente onde não se esperava tanto, né? E onde se esperava muito estar escapando pelas mãos. Talvez no vôlei de praia hoje se confirme. Talvez no futebol também se confirme. No vôlei de quadra entre os homens pode ser também, embora não exista aí um favoritismo. Mas, enfim, esperava-se um pouquinho mais do Brasil. E quando eu falo esperava-se um pouquinho mais do Brasil, eu não me refiro aos atletas em si. Mas ao trabalho que poderia ser feito, realmente, visando essa... Algo que fez a China, por exemplo, os Jogos de Pequim. Houve um trabalho árduo no sentido de formar novos atletas. No Brasil, aquela escolemação de sempre, né? Vamos levando e tá tudo certo. Garrafo. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite, você em casa, acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Dentro dessa expectativa que o Celso colocou, né? Que foi estabelecida pelo COE, pelo COBE, melhor dizendo. Se a gente trabalhar com uma margem de erro, tá mais ou menos dentro do que vai acabar acontecendo. No final das contas, é uma margem pequena pelo potencial que tem o nosso país. Quando nós vamos imaginar esportes aí que não são tradicionais e o Brasil conquistando medalhas. Enfim, se houvesse realmente o interesse das nossas autoridades, do governo, desde a educação, que é um problema aquém dos Jogos Olímpicos, né? Viesse com educação, incentiva o esporte, com certeza os resultados seriam outros. E aí não, não adianta fazer uma massificação próxima aos Jogos Olímpicos. E aí o COBE acaba investindo naqueles esportes onde tem possibilidade de medalha e não é por aí. O trabalho tem que ser na base, incentivar os jovens, a prática do esporte, que você tira os jovens da rua. É uma questão muito mais complexa. Então, entendo, não vejo como decepção. Era mais ou menos isso que eu esperava dentro da campanha do Brasil. E, lógico, nós vamos falar daqui a pouquinho mais ainda de Jogos Olímpicos. E hoje, um dia especial, a gente vai levar o programa dentro daquilo que a gente leva fazendo para você. Mas respeitando o Celso Cardoso, que ontem não esteve aqui. Vocês sabem, obviamente, o motivo. Ele foi para o Rio de Janeiro, Maracanãzinho, acompanhar o Brasil e a Argentina. Estava naquela fé toda de que a seleção da Argentina de vôlei eliminaria a seleção brasileira. Mas valeu como evento, Celso. Você foi lá, participou, depois pode dar o seu testemunho. Mas, tomaram um chacoalho gostoso de 3 a 1. Então, ele está meio abatido. A gente vai seguir o programa de uma forma natural, fazendo sempre com muito carinho para vocês. Mas peço a compreensão dos amigos aí, porque está de cabeça inchada a criança. Foi para o Rio ontem, Ponte Aérea. E só mandando zap para todo mundo no grupo do pessoal da TV. Esse é o nosso Ryan Locht. Copa Cabana. Esse é o nosso Ryan Locht. É a única coisa que eu tenho para falar. É verdade. É, lá em Copa Cabana e tal. E depois, quando acabou o jogo, não mandou mais nenhuma foto. Foi isso que nos deixou magoados. A Argentina ontem tomou pau no basquete, tomou pau no vôlei. Eu estou falando, mas tudo bem. O público vai entender e a gente conta, obviamente, com o seu enorme profissionalismo. O Gazeta não vai ser prejudicado por isso. Mas que está abatido, o menino está. É, está um pouco pálido, né? O sol nem pegou nele direitinho. Bom, com a medalha da vela, a quarta de ouro no Rio e com o Brasil em duas finais, no vôlei de praia masculino e no futebol, são grandes as chances de superarmos duas campanhas históricas do nosso país em Olimpíadas. Em Atenas, 2004, quando a gente conquistou cinco ouro, cinco medalhas de ouro, né? E em Londres, quando nós tivemos o maior número total de medalhas de todos os tempos, que foram 17. No Rio, nós já temos 16. Mas olha o investimento que foi feito, né? Bom, tinha que ser o dobro. Mas tudo bem. Por isso, a nossa enquete de hoje no site gazetesportiva.com é... Dois pontos. O Brasil fará, nesta edição, a melhor campanha da história nos Jogos Olímpicos? Sim ou não? Quando você fala assim, melhor campanha da história dos Jogos Olímpicos, você imagina, pode ganhar uma medalha de ouro a mais. A mais. É, uma medalha de ouro a mais e já vai ser a melhor campanha. O Brasil tinha potencial para estar, sabe, entre os cinco melhores, os dez melhores, pelo menos. Do mundo? Sim, claro. Potencial tem. Tem potencial humano, tem, só falta vontade política para fazer. Ah, falta investimento. Não, investimento também tem. É que vão... Falta o dinheiro chegar, então. É, exatamente isso. Um trabalho mais sério. Potencial tem, veja só. Não precisa ir muito longe. Eu só pego o exemplo da Rafaela, que é o melhor deles. É. Trabalho feito ali na comunidade e saiu uma campeã. Se você fizesse um trabalho sério em todas as periferias do país, quantos campeões nós não teríamos? Sabe? Dando o maior orgulho, permitindo ao brasileiro ter mais orgulho do país e de si mesmo. O do Remo saiu também no projeto social. Então, olha, eu acho que vai superar a melhor campanha já realizada nos Jogos Olímpicos. Mas nada que me empolgue. Nada que, sabe? Ah, mais ou menos igual que foi nos Jogos de Londres. Qualquer duas medalhas, é isso? É. Já tem uma garantida no futebol? Já. Não, mas de ouro. Na verdade, se tiver duas de ouro, supera. Pelo número de medalhas de ouro. O máximo até agora foram cinco. Vamos ser otimistas, dizer que sim. Não, mas em Londres a gente teve número total de medalhas. Dezessete. Então, no número de medalhas a gente vai ganhar. No número total a gente vai passar. É, vai passar. Agora, no número de ouros, não necessariamente. Aliás, pode ganhar no futebol. Existe uma grande possibilidade. Mas não vou aproveitar para falar isso agora. Você fala depois que você fala do jogo também, que você esteve lá. É, a Alemanha não... Gente, vamos explicar. O Celso Cardoso ontem foi assistir Nigéria e Alemanha. E a Alemanha. A Alemanha não tem nada de mais. É um time que sabe jogar bola e tal, mas não tem o brilho, não tem nada. Então, o Brasil é favorito contra a Alemanha na final. Agora, por favor, não venham com essa história de que, ah, é revanche, vamos descontar o 7x1. Outro time. Blá, blá, blá. É outro campeonato. É outra história. Então, nada vai apagar o 7x1. Senão, sabe o que vai acontecer? Vai ganhar da Alemanha, vai ganhar medalha de ouro e vamos assim. Futebol brasileiro voltou a ser o país do... O Brasil voltou a ser o país do futebol. Aqui tudo é uma maravilha. Seria tentar livrar a cara dos políticos do futebol brasileiro. Exatamente, dos dirigentes e competentes. E jogar o peso em cima dessa garotada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. São situações completamente diferentes. Copa do Mundo é uma coisa, Olimpíada é outra. São outros jogadores, 7x1. Bom, a gente já falou isso ontem aqui. É, ainda, eu estou aproveitando. Estou colocando agora porque eu não tive a oportunidade. Então, não me venham com essa história. 7x1, 7x1. Não me venham com churumelas. É, nem com blá, blá, blá. Bom, seguinte, agora é hora de falar do São Paulo, que vai ter no próximo domingo, contra o Internacional em Porto Alegre, a estreia do técnico Ricardo Gomes. E o nosso contato é com o repórter Filipe Sboril, que neste momento está lá no CT da Barra Funda acompanhando o Tricolor. Boa noite, Sboril. Boa noite, Michele. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui do CT da Barra Funda, onde o Júlio Bufarino concede esta coletiva lateral argentina do São Paulo. Vamos ouvi-lo. Mas o futebol sempre te dá revancha. Estou convencido de que este equipo lhe vai dar muitas alegrias à torcida do Tricolor. Bufarini, boa noite. Boa noite. Eu queria saber de você, como é que tem sido a recepção com relação ao Ricardo Gomes, que chegou esta semana, não é? Qual foi a sua primeira impressão do novo técnico do São Paulo? Sim, sim. Bom, Ricardo Gomes tem muita experiência, não só no que é como técnico, mas também como jogador. Muitos anos em França, muitos anos jogando para a seleção do Brasil. Agora regressa ao clube. Em 2009 foi muito bem, mas é um técnico, por o pouco que leva no treinamento, muito seguro do que faz. Isso para o jogador é muito importante. tratar de brindar-se ao máximo para poder seguir estando entre os 11. Bufarini aqui, primeiramente, boa noite. Já se tem um time titular? O que foi passado ontem e hoje que precisou de tanto mistério? Portões fechados. Já sabe qual equipe vai entrar no campo domingo? Não, não, não. Todavia não se sabe. O técnico tem três dias por diante para definir o equipe. Tanto o técnico como nós, os dirigentes, a torcida. Queremos sair deste mal momento. porque todos queremos ao São Paulo bem para cima. Mas, com respeito, se o técnico já parou o equipe, não te vou poder contestar. É isso, Michel. Bufarini vai falando por aqui. E daqui a pouco a gente volta dentro do Gazeta Esportiva com mais informações do São Paulo, que treinou de forma fechada e no final de semana enfrenta o Internacional em Porto Alegre. É isso, Michel. Paulo terá mais. Muito obrigada, Filipe Sboril. Daqui a pouquinho a gente volta com mais São Paulo. Celso? Você sabe que o Bufarini se demonstrou conhecedor do Ricardo Gomes. Veja só, se ele fosse um jogador desplicente, veio de fora e tal, não é a realidade dele o futebol brasileiro. Acabou de chegar. Pô, ele tinha informações da campanha que o Ricardo Gomes fez em 2009, sabe? Como jogador. É, deu um Google. Tá, mas se ele fosse um cara... Mas se interessou, isso é importante. Se ele fosse um cara... Alienado. Alienado, sem comprometimento, tipo, não é o meu país mesmo, pouco importa, vem aqui pra jogar. Então, isso mostra características de liderança. Comprometimento. Comprometimento e características de liderança. Tá. Então, sabe, isso não é só o jogador com a bola nos pés que mostra quão bom ele é. Ele precisa ser bom dentro de campo, mas se for bom também fora de campo... Ele é inteligente. Melhora, exatamente. E é disso que muitas vezes um time precisa. Jogadores com característica de liderança, com conhecimento, com comprometimento. Nesse ponto, olha, a torcida do São Paulo pode bater as palmas pro Bufarini. Já começou muito bem. É, é um bom começo. O Bufarini é um bom jogador, né? Eu tenho feito críticas aí, principalmente ao fato do Balser ter trazido alguns jogadores e é jogador da confiança dele, mas não significa que esses jogadores não possam dar certo na mão de um outro treinador. O que me chama a atenção, e a gente já vem de uma outra geração, e respeita a forma de trabalho de cada um, né? Mas que frescurada é essa de toda hora? A primeira medida que o técnico chega é dar treinamento fechado. Gente, o Tele Santana foi tricampeão da Libertadores pelo São Paulo, não tinha essa frescura toda de fechar treinamento. É medo do quê? De mostrar como vai trabalhar? O Cristóvão também tá vestindo. Não, mas é geral, não tô falando pro... Mas, sabe? Parece que virou moda. É modinha. Acontece no Clube A, o B copia, o C copia. Falta um pouco de personalidade. Um pouco de personalidade. O Osório chegou aí e deixou aberto pra que a gente pudesse ver. Uma vez ou outra você faz reservado, mas não. É toda hora esse negócio de treinamento fechado. E aí a gente vê, futebol que é bom, nada. Nada, de um modo geral. A crítica não é só pro Ricardo. É muita frescurada. Ao invés do técnico, tudo bem, quer fechar o treinamento? Apresente uma inovação tática. Isso, aí você vai pro jogo, você vê, né? Você vê, olha, valeu a pena treinar. Uma jogada ensaiada diferente. A frescurada do escambau. Os caras fecham o treino, aparece com duas linhas de quatro. Um monte de volante dando bico pra tudo quanto é lado. Pô, vamos parar de, sabe? A boa e velha ligação direta. É, porra. Eu também acho, eu respeito muito e acho que é um direito do treinador. Principalmente se é um jogo decisivo, se é um jogo eliminatório. Tem uma jogada ensaiada, alguma coisa que ele não quer que escape pro outro lado. Porque é um jogo, sabe? Vai ser determinante. Uma situação pontual. Pode ter uma decisão por pênalti, se ele quer treinar. E aí, claro, se o jornalista tá lá, ele vai relatar. Fulano bate de um lado, bate de um lado, bate de outro. Uma situação pontual, ok, mas todos os dias essa frescura. Coisa chata, coisa que enche o saco, sabe? Vai ver que é porque eles estão muito ruins. E olha, outra coisa, hein? Olha, outra coisa, hein? Quando abre o portão às 11, pra mim é melhor que eu chego mais tarde no treinamento. Não é, ah, o Garrafa tá chateado porque não chega. Pra mim não faz diferença nenhuma entrar às 9 e entrar às 5 da tarde. Só que também que não acho que faz diferença nenhuma pro dia a dia do clube. Eu tô falando pro torcedor. Eu acharia legal que se cada dia tivesse o treinamento fechado, no dia do jogo, pô, o cara fechou o treino. Olha que surpresa que ele armou. Não tem surpresa, porcaria nenhuma. A escalação, todo mundo sabe quem vai jogar. O time, na grande maior parte das vezes, tá jogando mal e fica essa frescura. Não sei, uma jogada ensaiada. Acho que foi o Muricy Ramalho à frente do São Caetano. Acho que ele fechou um treino antes de um jogo eliminatório contra o Santos, um campeonato paulista, uma coisa assim. Então, treino fechado, ganhou por 4 a 0. Quer dizer, então, funcionou o treino fechado, entendeu? Não tem a torcida da modinha, tem a modinha dos técnicos. Agora, o negócio, eu sou treino fechado, determinação do professor. Fecha o treino. Agora, o Cristóvão chegou ao cúmulo de colocar... Cristóvão, né? Ele colocou tapume no CT do Corinthians. CT bonito, moderno. O Corinthians não tinha nem estádio. Treinava na Fazendinha, era feliz lá e tal. Aí, aquele CT bonito, maravilhoso. Cristóvão colocou tapume, aquele tapume laranja, sabe? Ficou feio, um CT maravilhoso que tem o Corinthians. Pra quê, Cristóvão? Vai ver essa ligação direta, esse time que não cria? Não, o pior é essas alterações feitas no segundo tempo. Essas são piores. Vamos parar, né? Essa poderia esconder, por exemplo. Não, é, eles têm. Eu perigo que eu estou escondendo isso. Como diz o outro, para que eu vou descer. Para que eu vou descer. Você fecha o treino. Acho que a gente está meio sarcástico hoje. É, o Celso é até compreensível em função da Argentina. Eu não sei por quê. É um argentino enrustido, isso sim. Olha, na noite de ontem, vamos voltar a falar de Olimpíadas, vai. Na noite de ontem, a seleção masculina de vôlei de quadra enfrentou a Argentina pelas quartas de final e conseguiu... Fecha no Celso agora, João! E conseguiu uma importante vitória que nos coloca na briga por medalha. Ele ficou chateado. Foi bom, ótimo. Existiu o jogo até meia-noite e tantos e ficou aí com essa cara. Já nas areias de Copacabana, a dupla Agatha e Bárbara não conseguiu superar o time alemão. A dupla alemã formada por Laura Ludwig e Kira Walkenhorst bateu as brasileiras Agatha e Bárbara na grande final do vôlei de praia feminino. As europeias mostraram um jogo consistente e venceram a partida por dois sets a zero, parciais de 21 a 18 e 21 a 14. O bronze no vôlei de praia feminino ficou com as norte-americanas Carrie Walsh e April Ross. Elas venceram a dupla brasileira Larissa e Thalita por dois sets a um e asseguraram lugar no pódio olímpico. A nossa seleção masculina de vôlei contou com a inspiração do oposto Wallace para garantir vaga na semifinal dos Jogos do Rio. Diante de um maracanãzinho lotado, o Brasil venceu a Argentina por três sets a um e vai encarar a Rússia na sequência da Olimpíada. Olha, o que era uma vergonha para o Rio de Janeiro acabou se tornando um grande papelão para o 12 vezes medalhista olímpico Ryan Lostk e para os companheiros dele. As investigações da polícia civil do Rio de Janeiro descobriram que a história do assalto na volta para a Vila Olímpica dos nadadores, após uma festa no último final de semana, uma falsa blitz policial, era tudo mentira, gente. É mentira. Eu nunca acreditaria numa história dessa, mas olha a loucura. O Lostk deixou o Brasil antes da justiça emitir um mandado de busca e apreensão do passaporte dele. Já o outro colega de equipe, o James Fagan, não teve o paradeiro revelado, não foi encontrado, mas se comprometeu a colaborar com as investigações. Ele ainda está no Brasil, mas ninguém sabe onde ele está. Está com medo, está escondido. Os outros dois nadadores americanos envolvidos no caso foram retirados do avião quando tentavam voltar para os Estados Unidos. Então, era tudo mentira. O oficial de apoio ao turismo revelou hoje que os nadadores americanos Ryan Lott, James Fagan, Gunnar Bantz e Jack Conde não foram assaltados na madrugada do último domingo. Um vídeo da câmera de segurança de um posto de gasolina mostra os quatro atletas saindo do local onde seria um banheiro e tentando entrar em dois táxis. A hipótese sustentada pela polícia é de que eles estavam alcoolizados após terem ido a uma festa, depredaram o banheiro do local e tentaram fugir. O segurança do estabelecimento chamou a polícia, mas antes que as autoridades chegassem, foi feito um acordo e os nadadores pagaram o prejuízo. O coordenador de comunicação da Rio 2016, Mário Andrada, minimizou o ocorrido. Vamos dar um tempo a esses garotos. Às vezes tomamos atitudes que nos arrependemos depois. Eles são ótimos atletas. Lott é um dos melhores nadadores de todos os tempos. Eles saíram, se divertiram, cometeram erros, faz parte da vida. Gunnar Bantz e Jack Conde foram impedidos ontem de embarcar de volta para casa. Estamos aqui para dar assistência consular, devido a considerações relativas à nossa lei americana de privacidade. Não posso fornecer mais informação, mas nós pedimos que vocês falem às autoridades brasileiras para mais informações. A dupla de atletas esteve hoje na sede da delegacia que comanda as investigações e prestaram depoimento. Bom, e nesse depoimento prestado agora à tarde por Gunnar Bantz e Jack Conger, um dos dois, que foi nomeado aí pela polícia, admitiu que o assalto foi uma mentira. E ele confirmou que houve a confusão no posto de gasolina, gente. Segundo o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Fernando Veloso, depois do depoimento não há mais a necessidade de manter os dois detidos no Brasil, mas aí cabe à justiça decidir devolver o passaporte aos dois americanos. Bom, vamos por partes nessa questão, eu acho que vale a reflexão. Pisaram na bola, eles falaram também que quem teve a ideia de inventar essa história foi o Ryan Lochte. Ok, isso mostra muito do caráter, sabe? Queimaram a imagem e na verdade eles queriam dar uma desculpa pela noitada, pelo atraso, inventaram essa história. É quando eles inventaram que foram assaltados por homens com o distintivo da polícia militar, da polícia. Polícia foi pra cima. É, claro. Então, foi a bela de uma história, uma mentirada que queima o filme desses atletas, queima a imagem deles. E aí houve todo esse interesse também, porque era a imagem do Rio de Janeiro que estava em jogo. Ponto. Então, erraram e não se discute isso. Ainda bem que foi esclarecido. Mas também não me venham com essa história de que, ah, tá vendo? O Rio tá uma maravilha, a violência é uma mentira. Uma atleta britânica foi assaltada também, a mão armada. Isso tem ali fora da Vila Olímpica. Quer dizer, então, são duas coisas distintas. Existe a violência, sim, e existiu esse caso que foi inventado por um... Um psicopata, porque, olha, ele falou o seguinte... Só por um fanfarrão. Não, ele falou o seguinte, que quando ele deu o depoimento dele, ele falou que o falso policial mandou ele deitar no chão e que ele se recusou a deitar no chão... Ele vai escrever um filme daqui a pouco. Porque ele não tinha feito nada de errado, que ele apenas levantou os braços... E não levaram o celular dele, né? Que é o mais importante. Não, o celular não levaram. Isso é estranho. Michelle, eu quero dizer o seguinte... E não ter tomado um tiro no chão. O representante do Comitê Olímpico Brasileiro demonstrou o espírito do brasileiro. Aliviou, passou a mão na cabeça. São garotos. E nós somos assim. Faz lá fora isso aí, presidente. Nós somos assim. Só que é o seguinte, né? É a lei pra esses caras. É isso aí. É a lei pra esses caras. Porque você que tá aí do outro lado, talvez teve a oportunidade de ir pros Estados Unidos, e quando chegou lá, muitos foram bem tratados. Mas muitos foram maus tratados. Porque os caras pensam que aqui é baderna, que nós somos índios, entendeu? Vai você fazer isso nos Estados Unidos, pra ver o que acontece com você. Se você vai ser liberado. Você vai descer do avião algemado. É verdade. Entendeu? Você vai ser deportado. É assim que os caras nos tratam lá. E por isso, a lei máxima pra esses caras aí. Entendeu? A lei máxima pra esses caras aqui. Que é comunicação de crime. Claro, vieram com essa ideia. Vamos lá. Esse país aqui é uma zona. Vamos falar que foi um assalto e tá tudo certo. E vamos continuar tomando nossa cachaça e tá tudo valendo. Você tá entendendo? Vamos quebrar o banheiro do posto. Aqui só tem índio. E não é assim. Se fosse ao contrário, eu ia falar, tá vendo o brasileiro como é que é? Aí não. Ah, são bons meninos. São vencedores. Mas tem responsabilidade. Entendeu? Tem responsabilidade. Tem lei. A gente exige que a lei funcione pra nós, mas a gente também tem que cobrar que a lei funcione pra todo mundo. Esse é o início de se fazer um país sério. Entendeu? Porque se fosse ao contrário, brasileiro é um bando de sacana, vem aqui bagunçar. Esses caras seriam deportados se não tivessem presos lá. É isso aí. Entendeu? Então, vamos baixar essa bolinha desses caras aí. Tem que pôr a lei pra eles. Cumprir a lei. Vem aqui esculhambar a nossa casa e quer o quê? Voltar pra lá dando risada? Vai te catar, pô. O Garrafa tá certo o que ele colocou? Pô, só preciso fazer uma defesa pros pobres índios. Eles não quebram banheiro. Tiveram todas as terras deles roubadas. Ah, não sei. Mas é assim. Só pra fazer a defesa pros índios. Eles acham que a gente anda de tanga por aqui. Nada contra os índios, né? Porque se o índio andar de tanga por aí, tá tudo certo. Mas é a ideia que não é a maioria, não generalizo. Mas a gente que viaja, a gente sabe como é a gente é tratado. Tem brasileiro que chega nos Estados Unidos, não tem absolutamente nada. O cara olha pra sua cara e fala, ó, você não vai entrar, vai embora. Vai pedir um visto no consulado dos Estados Unidos pra você ver a dificuldade que é. É falsa comunicação do crime. Então tem que responder. Pô, o cara pisou na bola aqui, é lei pra esses caras e pronto. Fim de papo, né? É que a nossa lei pra isso daí é bem... Nós somos boas, gente, mas aqui ninguém é trouxa. Só pra deixar bem claro. Bom, Gideoni Monteiro fez bonito no ciclismo de pista, modalidade da qual o Brasil não participava há 24 anos. Agora o nosso ciclista já enxerga um caminho de evolução pra esse esporte no país. Veja na entrevista dos Bike Reporters, Renata Falzone e Murilo Azevedo. Um bate-papo exclusivo com Gideoni Monteiro, que garantiu ao Brasil o retorno às provas de pista dentro do velódromo. Esses dois dias pra mim vão marcar pra sempre a minha vida. Acho que poder correr em casa, com o público apoiando, com o povo brasileiro dando, sabe, com aquela carga de energia ali, vai ser uma coisa que vai ficar pra sempre na minha vida e eu quero contar daqui a 10 anos pro meu filho, essa experiência que eu tive e tá passando essa mesma energia que eu recebi durante esses dois dias. Gideoni terminou na 13ª posição na categoria Omnium, que soma seis provas diferentes contra os melhores do mundo. A gente, depois de 24 anos, quebrou essa barreira. É o ciclo de silêncio. Daqui pra frente, eu acho que depois desse caminho trilhado, a gente só tem que evoluir. Continuar nesse foco, porque eu fiquei com gostinho de quero mais. Pô, em dois anos a gente chegou até aqui. Pô, imagina com mais uns quatro anos, sabendo o caminho, como que tem que fazer. A gente já tá aqui, a gente não vai mais começar daqui de trás, a gente vai começar do meio pra frente. Já tá reescrevendo a história, mas acho que tem muita coisa legal pra vir pela frente. E tudo isso passa pela manutenção do velódromo olímpico. Acho que poder fazer uma escola com a base, vir trabalhando com eles, ter o velódromo aqui vai ser importante pra desenvolvimento de novos atletas, próprio desenvolvimento de nós, atletas, da seleção brasileira, acho que vai ser muito importante. Daqui, tenho certeza que vão sair muitos frutos pro ciclismo, pra continuar desenvolvendo. No vice-líder Santos, o técnico Dorival Júnior segue preparando a equipe que no domingo vai enfrentar o Curitiba no Couto Pereira. O repórter Alexandre Silvestre foi conferir mais um treino do Peixe. O xerifão David Brás começou o ano machucado. No final do Campeonato Paulista, o Santos contratou Luiz Felipe do Paranaclube, zagueiro que com o passar do tempo ganhou a confiança do técnico Dorival Júnior. O moleque tá com moral, é titular. Isso aí é coisas que acontecem no futebol, mas eu tenho o maior carinho e respeito pelo Brasil, é um excelente jogador e um cara que me ajuda bastante. O Santos é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem três pontos a menos do que o Palmeiras. O Verdão joga no domingo contra a equipe da Ponte Preta no Allianz Parque, jogo marcado para as quatro da tarde, enquanto o Peixe jogará às seis horas, um pouquinho mais tarde, no mesmo domingo, fora de casa, diante do Curitiba no Couto Pereira. Alguma vantagem em saber o resultado do concorrente? Acho que não, acho que a gente tem um foco e isso não muda muito o nosso foco, né? A gente vai em busca dos três pontos, independente se o Palmeiras tropeçar ou não, o nosso foco é o único, que é os três pontos fora de casa. Mas a informação vai chegar para vocês no vestiário? Vocês vão ter a vontade de saber quanto foi Palmeiras e Ponte Preta? Ah, sim, isso aí é uma curiosidade que a gente acaba tendo e vamos procurar saber ali como é que foi o jogo. Então é importante. Pode ser que sim. Dois titulares absolutos deste time do Alvinegro Praiano devem ser reforço para o jogo contra o Curitiba. As voltas do goleiro Vanderlei e do meia-atacante, ou meia-esquerda, Lucas Lima, ambos cumpriram a suspensão automática. Um abraço, pessoal. Um abraço para você, Silvestre. O Celso, com a volta do Vanderlei e do Lucas Lima, o Santos vai se recompondo, né? Ainda nessa partida contra o Curitiba não tem a força máxima, mas é o último jogo porque depois retornam os jogadores que estão na seleção brasileira. E se não houver nenhum tipo de negociação especificamente com o Gabigol, o que eu acho pouco provável, porque o negócio não evoluiu muito nessa semana, o Santos vai ficar mais fortalecido, obviamente. Então, é um jogo para o Santos tentar buscar essa vitória fora de casa que vai dar um moral grande, enorme para o Santos entrar definitivamente na briga pelo título. Porque mostrou, no meu entendimento, que tem um elenco que com a ausência de vários jogadores na seleção e até com alguns contundidos fez uma partidaça contra o Atlético. Se ganha do Curitiba fora de casa, mostra a credencial de que está brigando pelo título. E aí vem os reforços dos jogadores que estão na seleção brasileira. A importância desse jogo contra o Curitiba é chave no aspecto pontuação e no aspecto moral para o Santos. É, claro que pode acontecer, como aconteceu com a América. Ninguém imaginava que o Santos pudesse tropeçar no América lá em Minas, na entrada do campeonato, perdeu por 1x0. Vai ser um jogo difícil para o Santos, mas a linha de raciocínio realmente é essa. Você quer brigar pelo título, ninguém colocava o Santos como favorito ao título, como aspirante ao título e o time está... Olha, o Santos foi o que mais perdeu os jogadores para a seleção, né? E está jogando bonito. E está jogando bonito e tal. Olha, tem o Lucas Lima e tudo agora. Agora você falou do Gabigol. Está numa mata... Você não gosta dele, né? Não, não é não. Dele não. Não tenho nada contra ele, pessoa dele. Eu só acho que é a postura muito... Por exemplo, você vê nos jogos da seleção? Ele mal comemora com os amigos. Ele tem uma postura muito... Ele tem algum problema com o Gabriel Jesus? Porque ele não comemora gol do Gabriel Jesus, né? É, sabe? É uma postura que não... Vamos verificar, hein? É a postura que não é muito adequada. É muita arrogância, muito... É da idade. É da idade. Ele sempre me atendeu muito bem, mas ele passa essa imagem, essa imagem que não é muito legal para o atleta. Porque o atleta, né? O bom jogador, ele tem aquele... Espírito de grupo. Ele tem que trabalhar a própria imagem. Por exemplo, se você pegar aí, Rodrigo Caio e Hudson, são os dois jogadores que mais falam no São Paulo hoje com a saída do Rogério. Sabe o que é isso? Isso é uma orientação da assessoria de imprensa do São Paulo. Ou seja, muda a imagem. Na boa e na ruim, o Rodrigo Caio e o Hudson, eles aparecem para dar entrevista. Entendeu? Então, o quê? É o trabalho da imagem. Todo mundo vai olhar de uma forma mais positiva para o Rodrigo Caio e para o Hudson. Talvez esteja faltando isso no Gabigol, mas ele tem um assessor, um procurador que é mestre, né? Que é o Wagner Ribeiro e, obviamente, isso vai ser trabalhado no Gabigol. Mas a imagem dele não está muito satisfatória para todo mundo, não. Não, a gota d'água foi, ah, a seleção jogamos bem contra a África do Sul e contra o Iraque. Só faltou o gol, só isso. Bom, voltamos a falar do São Paulo. Vamos falar ao vivo com o Felipe Boril, que traz mais informações para a gente sobre o Tricolor. É com vocês, Boril. É isso mesmo, Michele. A gente volta ao vivo aqui do CCT da Barra Funda, onde o técnico Ricardo Gomes comandou o terceiro treinamento aqui no São Paulo, né? E a gente vai já pegando os jeitos de como o Ricardo Gomes deve comandar o São Paulo daqui para frente, com treinos fechados na primeira parte e apenas o finalzinho aberto para a imprensa. Nesta quinta-feira não foi diferente. Mais uma vez ele fechou o treinamento, escondendo o time que entra em campo neste final de semana contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro em sua estreia. E essa estreia, como a gente já disse aqui no Gazeta Esportiva ontem, ela será contra o Internacional, mesmo time que eliminou o Ricardo Gomes quando ele estava aqui em 2010 na Copa Libertadores da América. Tiago Mendes está suspenso e fica de fora dessa partida. Será o problema do técnico Ricardo Gomes. Ele ainda não sabe o que vai fazer, mas provavelmente deve colocar o Bufarini no meio campo e puxar o Bruno para a lateral direita. Essa deve ser a modificação ou ainda tem várias opções. Ele inclusive testou três, quatro formações diferentes do São Paulo nesta tarde de quinta-feira aqui no CCT da Barra Funda. O São Paulo que somou apenas cinco pontos desde que foi eliminado na Copa Libertadores da América. Enfim, o São Paulo com a luz amarela ligada, a atenção ligada para esse Campeonato Brasileiro, já que está na 12ª colocação com 26 pontos e já perdeu oito vezes nesse Campeonato Brasileiro. Michel Baços também há uma possibilidade de ele voltar ao time. Treinou normalmente, a gente viu ele no campo essa tarde de quinta-feira, também vimos ontem. Enfim, ele deve retornar. Ele que tinha um problema no joelho direito e vai se recuperando aos poucos. Lugano deve permanecer no banco de reservas, já que o Lianco assumiu essa posição de titular. Essas são as informações do São Paulo. Michel, amanhã a gente volta no Gazeta Esportiva com muito mais do Tricolor. Beleza, valeu, Felipe Sborio, muito obrigada, boa noite para você. Agora é o seguinte, você que está em casa. O assunto agora é a Ponte Preta, que aposta num retrospecto para lá de positivo para enfrentar o Palmeiras, domingo na Arena do Verdão. Reportagem, Adriano Dolph. Revelação da Copa São Paulo, o garoto Maicon ganhou destaque no Corinthians. Chegou a jogar no time titular com o técnico Tite. Perdeu espaço com Cristóvão e hoje defende a Ponte Preta. Sempre é importante jogar, né? Acho que o jogador quer isso. Nenhum jogador gosta da reserva, né? A gente tem que respeitar o jogador que está jogando quando a gente está na reserva, mas trabalhar firme para... Porque é o nosso trabalho, né? A gente quer estar jogando, isso que é o que importa para a gente. Então, trabalhar firme e a Ponte está me dando essa sequência de jogos, eu estou muito contente com isso. Recebeu, inclusive, a notícia da convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. É sempre uma honra estar vestindo ela. Já tive umas passagens bem contentes na minha carreira pela Seleção Sub-17. E estar retornando agora, para mim, é uma premissão de um trabalho muito longo. Eu que tive umas dificuldades na carreira, né? De contusão e tudo mais. Acho que retomar esse espaço na Seleção é muito importante para mim. Maicon hoje é peça fundamental no esquema tático da Ponte Preta. Presença mais do que confirmada no duelo deste domingo contra o Palmeiras, fora de casa. E a Ponte, inclusive, está invicta no novo estádio do Verdão. Dois jogos e duas vitórias. Vai ser um jogo grande. A gente tem possibilidade de chegar lá e ganhar como a gente já ganhou deles aqui no primeiro turno. Acho que vai ser um jogo muito parelho. Cada jogo é um jogo, né? Mas a gente vai dar o nosso máximo para sair de lá vitorioso. Vem para mim, João. O líder Palmeiras tem um tabu para quebrar contra a Ponte Preta. O Adriano Dolfi acompanhou os trabalhos do Verdão nesta quinta-feira. O treinamento desta tarde foi praticamente fechado à imprensa. Os cinegrafistas não puderam gravar, inclusive, a atividade em campo reduzido, com uma prévia da equipe que o técnico Cuca vai colocar em campo na partida contra a Ponte Preta. O que pode ser observado é que o provável Palmeiras deverá ter Jailson no gol, Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Zé Roberto, Thiago Santos, Tietê Moisés e Cleiton Xavier no meio campo e no ataque, Dudu e Roger Guedes. Tiago Martins saiu na metade desta atividade para a entrada de Rafael Marques, lembrando que Eric está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Edu Dracena e Leandro Pereira, liberados pelo departamento médico, treinaram, mas entre os reservas. Duelo especial que vale a manutenção da liderança do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e com o Verdão tentando quebrar um tabu em casa. Em duas partidas no Allianz Parque, a Ponte Preta conseguiu 100% de aproveitamento. E a estatística entra em campo antes da partida ou não? Não sei se entra, mas a gente, esse ano mesmo, a gente vem quebrando bastante tabu. Ganhamos lá do Sport, ganhamos do Inter, do Corinthians também no Pacaembu. E é mais um jogo para a gente, pela frente, para a gente vencer. Acho que quem quer ganhar um campeonato tem que, não pode escolher jogo, todo jogo é difícil, então tem que ganhar todos. E esse duelo marca o encontro do melhor ataque da competição com uma das defesas menos vazadas, né? Esse fato torna o Palmeiras favorito em algum sentido? Não, acho que todo jogo o Palmeiras entra com esse favoritismo. Mas lá dentro de campo são 11 contra 11, então tem que fazer para merecer para ganhar. Nós sempre falamos que o nosso ataque sempre faz gol, então a gente tem que procurar não tomar, que com certeza vai ser um gol. Eu imaginava, inclusive perto do final do primeiro turno, que o Palmeiras terminasse o primeiro turno com uma vantagem maior do que terminou. Terminou muito espremidinho, mas comércio terminou em primeiro lugar, mas entendia que ele terminaria com uma vantagem maior do que terminou esse primeiro turno em relação aos rivais. E por que o Palmeiras não abriu essa vantagem? Tem bom time, tem bom elenco, não abriu porque ainda apresentou alguma irregularidade dentro do campeonato. Perdeu pontos importantes dentro de casa, fora de casa buscou pontos importantes, mas também acabou perdendo. Então, ele começa o segundo turno muito bem, fora de casa, com uma vitória contra o Atlético. E é o momento de nem pensar, se está de olho no título, nem pensar num resultado que não seja vitória contra a ponte. Não pode deixar escapar, com todo respeito à ponte que briga por vaga no G4, uma vitória no próximo final de semana contra a Macaca, quando se pensa em título. Fora do G4 e personado por uma sequência de três jogos sem vencer o Coringão, segue se preparando aí para receber o Vitória só na segunda-feira na Arena Itaquera. O Cássio, o goleiro, foi o personagem da entrevista coletiva desta quinta. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Uma fase em um clube grande como o Corinthians rende protestos e críticas. Na última segunda-feira, torcedores fizeram manifestação contra a diretoria no Parque São Jorge. Posso estar errado no que eu estou falando aqui, mas o Corinthians, depois de subir da segunda divisão, acho que é o clube mais vitorioso do futebol brasileiro, onde conquistou dois brasileiros, conquistou os jogadores, o Mundial, a Copa do Brasil. Acho que tem uma sequência, acho que são poucos anos que o Corinthians não ganhou, e anos que não ganhou, anos que ganhou dois títulos no mesmo ano. É um clube bem vitorioso, e de repente, quanto mais ganha, a cobrança fica maior. De repente, pode vir cobrança de fora, pode vir crítica, mas nós, jogadores, comissão técnica e diretoria, sempre que está totalmente fechado. Aí sim, para sair, para conseguir vitórias e subir na tabela. Mas as críticas não atingem apenas a diretoria. Vira e mexe, elas alcançam também os jogadores. A bola da vez foi o goleiro Cássio, criticado por Rubinho, goleiro do clube na década passada. Ele disse que o atual camisa 12 do Timão é lento e superestimado. Ele acredita que Cássio só é titular até hoje por tudo que fez em 2012. Porque, segundo ele, de lá para cá, Cássio nunca mais foi o mesmo. Fiquei sabendo por outras pessoas, da crítica dele. Ele tem o direito de falar o que ele quiser. Acho que ficou um pouco chateado, porque ele já foi goleiro. Ele sabe o quanto o goleiro trabalha, se dedica e eu acho que ele não sabe da minha história que eu trabalhei para chegar onde eu estou hoje. Então, a gente fica um pouco chateado, mas ele tem a opinião dele. Ele fala o que ele achar que tem que falar. E a opinião dele, para mim, não interfere em nada. Cássio dá de ombros para a crítica e garante que quer apenas se concentrar no trabalho e evoluir. Ser convocado para a seleção ainda faz parte de seus planos. Conhecendo o Tite, acho que tem que estar bem para ir para a seleção. Tem que estar trabalhando sério, focado. Acho que não é porque eu trabalhei com ele, senão ele tinha que convocar todo o time do Corinthians. Se for convocado, eu vou ficar muito feliz. Se não for, eu vou torcer. Vou sempre torcer por ele, onde for, se for na seleção ou outro grupo, porque é um cara que tem caráter. É um cara que eu respeito muito. Aprendi muito como pessoa e como atleta com ele. Então, se for convocado, eu vou ficar muito feliz. Se não for, eu vou torcer para os meus companheiros que for para a seleção. O Celso, se o Rubinho tivesse jogado com a camisa do Corinthians 5% ou feito 5% do que fez o Cássio no Corinthians, ele já seria um cara feliz. O Cássio não foi superestimado, não. Ele construiu uma história no Corinthians. É verdade que em 2012 foi o melhor momento dele. Foi o nome da final do Mundial de Clube, foi o nome da Libertadores. Ele entrou ali nas oitavas de final, mas o crédito do Cássio é muito grande. O Rubinho sempre no Corinthians foi o irmão do Zé Elias, essa é a verdade. Não viveu... Vamos falar bem aqui entre nós, né? Já que todo mundo pode falar o que pensa, eu vou falar também. Ele era o irmão do Zé Elias. É, não viveu um bom momento ultimamente o Cássio. Mas ainda assim, é um baita goleiro. Eu não acho... É que o Walter também está no mesmo nível que ele. O Cássio está na história dos melhores goleiros do Corinthians, gente. O que ele fez contra o Chelsea? Rubinho, se você pelo menos fosse corinthiano, você não ia tirar pedra do nada do Cássio. Respeito a sua opinião, mas pô, para, né, meu? Brincadeira, né? Bom, antes da gente encerrar o Gazeta Esportiva, vamos dar uma olhadinha no quadro de medalha, diretor? Vamos lá? Dos Jogos Olímpicos, primeiro lugar, quem? Brasil? Não. Não, Estados Unidos. 32 medalhas de ouro, 32 de prata e 31 de bronze. A Grã-Bretanha vem na sequência com 21 medalhas de ouro, 21 de prata e 13 de bronze. Terceira posição está a China e depois vem o Brasil. Em que lugar? 16º colocado, 15º colocado Brasil. Tá bom? Acabou. Enquete. Resultado final, 55% não. Não lembro a pergunta. Não vai ser a melhor edição dos Jogos Olímpicos. Acabou o tempo, acho. Beijo. Beijo.